Salve, salve galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo do Leman City B.A. Tô com a patroa na garupa. Legal, né? Leman sem luva, Leman sem jaqueta. É, tá bonito, hein? E polinho, nervosinho. Cê é louco, tio? Então, tamo indo ali com a mulher na garupa, lá na loja de conveniências, loja de compras, e ela me quer me sair sete horas da noite, é pra acabar mesmo, né? Mas, da nada. A tua mana não exobedece. Então, vamos indo lá. Piazada, tudo pé de gira. É foda. Piazada, tudo pé de gira. Seiscentas. Seiscentas. Seiscentas? É a barra, né? Hã? É a barra, não? Não, o Thrive. Ah, entendi, ó. Isso aí, trocando ideia com o maninho. Viu lá o da E-CAP Cliente De folha de pagamento Da E-CAP Que me deu aquela cerveja lá As mina pira Ah não queria deixar aqui minha moto Véi Dei moleque Assustei o moleque Assustei o pezinho Oi Tudo bem com vocês Estamos aqui de um de ferro Da Ego Da Ego Da Ego Segunda parte do nosso vídeo Depois de compras Com a bateria Vamos embora Vamos embora Para o bairro Ah não ficou tão ruim com a viseira assim não E não anoteceu bem anoteceu Estou com a viseira a fumê Para ferrar com a vida Demorou demais bagaço Uma hora Esse bagulho Sério louco tio Pessoal Não comprei a mascarazinha Que eu postei na foto Em um grupo De zaps Zaps Olha os homens arrepiar Sério louco tio Muito caro Você senta contra um pedacinho de plástico Vai tomar no rabo Só porque ele tem um ar Do homem Capitão América Capitão América Homem de ferro Fiz o vídeo Fiz o vídeo Fiz o vídeo Capitão América Homem de ferro Capitão América Homem de ferro Capitão América Homem de ferro Falqueira Fica feliz Falqueira Fiverro Fica feliz Falcon, Falcon, olha Asfalto ruim, lá pega, velho Olha, vejo motos Boa? Boa, Pio Depois visita lá o canal Lima CTBA depois Falou Linda a moto, hein? Linda a laranjinha, hein? Olha a laranjinha, que linda, velho Olha Eita coisa linda A mulher beliscando na barriga Ela é foda, velho Beliscando na barriga, que fodeu Linda A Zezinha Eita coisa linda